Música Hoje me peguei, passando em você, saí pelas ruas Rotei a cidade, louca de saudade, a culpa é sua Quando a gente ama, o coração reclama a dor Eu volto em casa, todo choro e começo a chorar E eu fico assim, mas não me cerveja, talvez eu te esqueço Quando chega a noite, me vi o abenço Me bate a saudade, eu bebo de novo Mas só tem mais, por esse amor, que não há em nada E no outro dia, a ressaca brava, meu Deus, até que eu vejo você Hoje me peguei, passando em você, saí pelas ruas Rotei a cidade, louca de saudade, a culpa é sua Quando a gente ama, o coração reclama a dor Eu volto pra casa, nos perco o sonho e começo a chorar E eu fico assim, mas não me cerveja, talvez eu te esqueço Quando chega a noite, me vi o abenço Me bate a saudade, eu bebo de novo Mas só tem mais, por esse amor, que não há em nada E no outro dia, a ressaca brava, meu Deus, até quando isso vai ser Quem sabe que não há em nada Quem sabe que não há em nada, eu bebo de novo E eu fico assim, segura aí, óbvio Na vez que eu te esqueço, quando chega a noite Me vi o abenço, me bate a saudade, eu bebo de novo Mas só tem mais, por esse amor, que não há em nada E no outro dia, a ressaca brava, meu Deus, até quando isso vai ser assim Meu Deus, até quando isso vai ser assim Quem já ficou de ressaca brava, meu Deus, até quando isso vai ser assim Quem já ficou de ressaca brava, meu Deus, até quando isso vai ser assim Quem já ficou de ressaca brava, meu Deus, até quando isso vai ser assim Quem já ficou de ressaca brava, meu Deus, até quando isso vai ser assim Quem já ficou de ressaca brava, meu Deus, até quando isso vai ser assim Quem já ficou de ressaca brava, meu Deus, até quando isso vai ser assim Quem já ficou de ressaca brava, meu Deus, até quando isso vai ser assim Quem já ficou de ressaca brava, meu Deus, até quando isso vai ser assim Quem já ficou de ressaca brava, meu Deus, até quando isso vai ser assim Quem já ficou de ressaca brava, meu Deus, até quando isso vai ser assim E aí